O meu nome é Sebastião Rodrigues O meu nome é Sebastião Rodrigues O meu nome é Sebastião Rodrigues Foi baixo e reforçado, maneiro e rochedo, doze voos aparelhados. A junta de cabeça e o ouro preto e coração, José Martins de Azevedo, o nome do meu pastão. Na fazenda São Luís, onde eu morei um tempão, cortava aquele cerrado, lotadinho de argotão. Tava um dueto doído, o jimim do dos bocão. Hoje eu moro na cidade, mas não posso acostumar. Em outubro fez dois anos que eu deixei de carrear. Às vezes quando estou sozinho, e começo a me alembrar. Parece que estou escutando o meu carro a cantar. Eu nasci pra ser carreiro, não nego o meu natural.